Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Capricórnio, vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de dezembro, lembrem-se são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo uma vez que estas mensagens podem trazer algo mais distante, a espiritualidade rege-se no seu tempo e não no nosso. Há as pessoas que procuram consulta privada, abaixo do vídeo na caixinha de descrição vocês encontrarão o Instagram, o WhatsApp, o e-mail e o TikTok do Spotlight Tarot. Todos eles vos levam a contactar diretamente comigo, não utilizem outro tipo de contactos a não ser esses 4 que estão aí embaixo do vídeo, porque só tenho esses 4 métodos de vocês entrarem diretamente comigo. Em relação à rede social do TikTok, eu tenho de passo este pedido em todos os vídeos, a todos aqueles que fazem parte dessa rede social do TikTok, eu pedia do fundo do meu coração que vocês me seguissem também lá para que eu consiga fazer as lives, porque eu tenho o intuito de fazer as lives de tarot para fazer respostas a perguntas diretas vossas. É dar-vos a possibilidade de vocês terem uma resposta a um tema específico na vossa vida de uma forma direta e exclusivamente à vossa energia, principalmente para aquelas pessoas que não conseguem aceder ou ter a possibilidade de aceder a uma consulta geral, privada. Às vezes há questões que a gente gostaria de obter e era uma ferramenta que eu gostaria muito de utilizar, mas só vou conseguir utilizá-la com a vossa ajuda, porque como eu digo, eu preciso ter um mínimo de seguidores. Eu não sei quantos são, mas eu acho que são mil e eu estou muito longe dos mil, porque eu lancei há pouco tempo. Quem me puder apoiar lá, agradeço do fundo do meu coração. De resto, também agradeço do fundo do meu coração a todos vocês, por todo o apoio, todo o carinho que têm dado ao canal do YouTube, através dos vossos likes, através dos vossos comentários, através das vossas partilhas. Gratidão imensa, gente. Gratidão imensa em meu nome e em nome da espiritualidade, porque vocês, ao agir dessa forma, vocês fazem com que estas mensagens alcancem outros seres de luz, que também necessitam um conselho de direcionamento nas suas vidas. Às pessoas novas que estão a cruzar pela primeira vez neste canal, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Suzana. Convido-vos a todos vocês a fazer parte desta grande comunidade do Spotlight Parou através da vossa subscrição. É gratuita, não têm que pagar nada, basta clicar naquele botãozinho de subscrever e ativar a campainha das notificações. É gratuito e vocês terão sempre as notificações de todo e novo conteúdo existente dentro do canal. Eu vou utilizar estes três decks de tarot que vocês estão aqui a ver e vou utilizar as minhas runas de arcanos maiores para a vossa mensagem. Antes disso, vamos invocar os nossos clichês de luz, como sempre o faço, e vocês já estão mais que acostumados com isso. E espero que vocês tenham gostado também, ou estejam a gostar, destes pequenos vídeos que eu tenho feito de animação, com mensagens ou com orações, que às vezes a gente necessita de uma luz na nossa vida, aquele conforto, aquele conchego que não estamos sós. Meus queridos Jesus, luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os anjos, arcanjos, serafins, crevins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas um veículo, um canal de comunicação, e nada mais do que isso. Em meu nome, e em nome deste coletivo de signo de Capricórnio, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Eu vou tirar a runa, eu já a mexi, só que eu mexi antes, porque senão fazia muito barulho, porque as pedras são uma das pedrinhas até em grandes, e eu já as mexi. Só vou mesmo buscar a runa que eu me senti atraindo. Vocês têm a carta da lua. A carta, isto é, a runa. A runa da lua. Gente, aqui a lua, ela pode trazer a intuição, mas eu vou ser sincera. A energia que eu senti mais na lua foi o medo, o receio, ou a incerteza. Foi o que eu senti mais quando eu peguei na carta da lua. Uma sensação de dúvida, de incerteza, ou de medos. Interessante. Vamos ver o que é que vos diz com o Arax. O que é que vocês não têm claro na vossa vida? Isto aqui é em dezembro, mostrem-me por favor. Mas vocês já podem estar a vibrar nessa energia. Mostrem-me por favor, Capricórnio, o que é a lua? Mostrem-me por favor, o que é a lua? Mostrem-me por favor, Capricórnio, dezembro. Qual é a energia? Qual é a próxima energia para dezembro? Capricórnio. Gratidão. Este oráculo tem cinco elementos, porque é um oráculo chinês e os chineses, para além dos quatro elementos que a gente normalmente utiliza, eles têm o metal. E eles também usam o metal, o elemento do metal. Ok. Atiçar o caldeirão. É como se vocês estivessem a aquecer algo. Algo tem que vir à luz do dia? Algo tem que ser clarificado? Notem a coincidência, que para mim não há coincidência na espiritualidade. As cores. Estão a ver aqui este azul e o sol aqui meio encoberto por estas nuvens? É como se o sol estivesse lá, mas não está totalmente visível. É exatamente como aqui na lua. Porque a lua, é como se reflete isso, não. A lua reflete a luz do sol. Entendem? A lua não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. Por isso é que eu digo, vocês é como se estivessem a tentar aquecer o caldeirão, porque esta carta diz-me, é o cavalo de terra. É o cavalo de terra. É como se vocês estivessem a aquecer o caldeirão, a gente quando aquece o caldeirão o quê? É para ferver o que está lá dentro, gente. Para trazer aquela agitação. E quando a gente ferve a água, o que é que faz? Sai o vapor. Por isso é que, é como se trouxesse-me. Vocês querem trazer algo à tona? O que é que vocês querem trazer à tona? Ou vocês sentem que há algo que virá à tona? Gente, a vossa energia, porque olha, este número é o número 55. 55 são mudanças. É quando a gente sente intuitivamente que haverá mudanças, que haverá aqui algum tipo de situação que vem à tona, que saia à luz do dia. E por isso vos causar a tal insegurança? Porque há uma espera. A gente quando está a tiçar um fogo ou algo para cozer, há uma espera. Interessante a vossa energia, gente. A sério. Olha que foi de todas as mensagens a energia mais intriga, como é? De intriga que me saiu foi a vossa. Intriga no aspecto de haver aqui quase como uma sensação de segredo, secretismo. Algo que vocês esperam que venha à luz do dia ou que saia à luz do dia. Mostrem-me o que mais, por favor. Capricórnio. As duas primeiras lâminas é a vossa energia. A energia com que vocês iniciam o mês e o porquê. Mostrem-me, por favor, dezembro para Capricórnio, por favor. Dezembro para Capricórnio. Gratidão. Sete de ouros. Eu até olhei para baixo outra vez. Pode é que sete de ouros é a espera. Vocês estão à espera de algo. À espera de algo, gente. Mostrem-me, por favor. Com que energia iniciou o mês, Capricórnio? Seis de ouros. Algo que traga equilíbrio ou que vocês precisam de ter a certeza que há um balanço, um equilíbrio? Ou algo que traga este equilíbrio até vocês? Deixem-me ver mais. O que cruza os seis de ouros? A torre. Gente, vocês estão à espera que algo aqui traga como se fosse... Não é uma retificação. Traga algo à tona. Porque o que cruza este seis de ouros é a torre. E o seis de ouros... E se vocês repararem neste deck, o seis de ouros, esta menina é como se estivesse à espera... Estivesse a observar à espera e a observar como esta mão cá em cima está a fazer a partilha nos pratos da balança. Ok? Apesar dela ter duas moedas na sua mão, apesar dela ter duas moedas na sua mão, é como se ela estivesse a observar o que é que o outro, ou o que é que a situação, ou o que é que o mês traz até vocês. Entendeu o que eu quero dizer? Porque é como se vocês esperassem que esta avaliação, ou esta observação... E eu acredito que vocês estão a fazer uma observação muito profunda. Por isso é que vocês estão naquela de esperar até que ponto este caldeirão vai ferver e quando é que traz algo à tona. Quando traz um resultado à tona. Porque é como se vocês necessitassem de ter uma clareza ou de ter uma confirmação que traga uma retificação de algo na vossa vida. Ou que vocês sintam que é essa confirmação que vai trazer a transformação que vocês necessitam. Ou uma situação na vossa vida. Enquadrem a vossa energia, gente. Finanças. Finanças vocês têm o 4 de bastos. É boa. Fala-me em vitórias, celebrações. Amor ou família, vocês têm a carta do Paz de Bastos. O Paz de Bastos é uma carta de espera também. De notícias, de informação. De novidades. Eu digo que vocês estão à espera de algo. Que algo se clarifique ou que algo... Tenham uma clarificação de forma a que vocês... Tomem uma... É quase como se houvesse uma retificação, um equilíbrio. Balanço em uma situação. Ou uma retificação numa situação, gente. É o que eu sinto muito na vossa energia. O trabalho ou estudos. Rei de espadas. Conselho da espiritualidade. Conselho da espiritualidade. São muitas. Conselho da espiritualidade. Por favor, para Capricórnio. As de Ouros. Lindo. Gente, eu acho que aquilo que vocês estão à espera... Olha, a justiça no fundo deve. Aquilo que eu acho que vocês estão à espera de algum tipo de... Confirmação. Para mim é uma confirmação. A lua e aquele caldeirão é uma confirmação. Como algo que bem assim seja confirmado. Seja trazido à luz. À confirmação. Eu acho que tem a ver com o vosso lado amor à família. Porque as outras cartas, elas estão todas positivas, gente. Só aqui no amor à família é que tem o paz debaixo. E o paz debaixo é quando a gente está à espera. Ou que alguém comunique. Ou que haja aqui algum tipo de informação. Ou que haja aqui algum tipo de novidade. Nós já vamos clarificar com outro deck. Clarificação para Capricórnio. Mas é como se vocês estivessem a observar, não a equilibrar, a observar se há imparcialidade ou se há uma ação correta, uma ação justa, ou uma atitude correta, uma atitude justa, dentro de uma situação. Porque quando eu olho para esta carta, a sério, é como se eu digo, estão duas moedas na balança. Vocês têm as outras duas moedas na balança. E esta mão é como se tivesse lançado uma moeda num prato e a outra moeda no outro prato. Por isso é que eu digo que é como se vocês estivessem a observar ou uma atitude ou uma ação se realmente é equilibrada, se é justa, se é imparcial em alguma área da vossa vida. E para mim tem a ver com relacionamento. Relacionamentos ou amor à família. Porque quando vocês tiverem esta certeza, a tal revelação, vai existir uma grande transformação. Mostram-me por favor seis de ouros. Seis de ouros. O que é que vocês estão aqui a observar a nível de entrega, de dar e receber? Mostram-me por favor o que é este seis de ouros para Capricórnio. E há a olhamento aqui. Vocês estão a observar, gente. Vocês estão a tentar ter algum tipo de clareza, algum tipo de verdade sobre esta situação. Para tomar uma decisão, para ter uma ideia clara de como agir ou o que fazer em relação a esta situação. Dez de copas. Já isto envolve sentimentos, envolve questões de sentimentos. Já disse. Dez de copas. Mostram-me que é a torre. Mostram-me que é a torre. E eu senti. Olha a torre. É como se esta confirmação pudeste trazer ou uma transformação de cura. Ok? De uma cura, de aproximação ou de entendimento. Entendem? Mostrem-me que mais sobre esta torre. Ou de desconstrução. Estão a ver como vocês estão a depender daquela decisão ou daquela clareza. Porque depois a transformação vai depender da verdade. Da confirmação. Que pode ser para uns, se a verdade for de acordo com aquilo que vocês querem, trazer a cura ou a destrução de algo tóxico. Estão a gente a sério. Estão a ver. É como se vocês estivessem. E entre o... Porque o 6 de ouros é isto. É quando a gente tem... Não está certo se os pratos da balança estão equilibrados. E por isso é que vocês precisam de ter algum tipo de confirmação ou de clareza ou de verdade ou de uma ideia clara em relação à situação. De forma a tomar a torre como uma decisão definitiva que pode ser positiva ou negativa. Que vai depender do que sair à tona deste caldeirão e desta lua. Do que for revelado. Porque vocês aqui estão à espera de algo. Estão à espera de algum tipo de informação. A nível de finanças. Vocês têm o 4 de bastos. Finanças, por favor. Finanças, vocês têm aqui o 4 de copas. Pode haver aqui algum tipo de... Eu não vos vejo aqui muito na busca de outras melhorias. Estou sincera. Pode existir sim oportunidades. Podem aparecer aqui até propostas inesperadas. Mas eu não vos vejo com muita vontade de arriscar. Estou sincera. Eu estou bem, estou feliz, estou estável, estou equilibrado. Não tenho grande empolgação. Mas eu acredito que vocês não têm grande empolgação também nesta fase das finanças. Não só porque estão estáveis, mas porque estão mais focados no vosso lado emocional e família. Porque a gente quando tem uma questão que nos pede muito foco, muita concentração, muita da nossa energia, tudo o outro passa-nos assim um bocadinho de lado. Passa-se ao lado. Porque a gente enquanto não resolver aquela questão, a gente não consegue tirar aquela necessidade de clarificar. De clarificar. E para vocês isto é algo importante. Como eu digo, é algo que se pode transformar em algo muito positivo na vossa vida ou em algo de deixar algo tóxico. Interessante. Mostrem-me por favor amor ou família ou paz de bastos. Mostrem-me por favor amor ou família ou paz de bastos para Capricórnio. O que é este paz de bastos? Eu não digo que vocês estão à espera de comunicação ou de algum tipo de informação. Paz de copa, gente. O que mais? O Irmita. Outra carta de espera. De espera para quê? Para ter a iluminação. Para agir com sabedoria. Há algo aqui que para vocês não está claro. Ou vocês esperam algum tipo de clareza. Para se poderem mover. Porque como eu digo, a clareza ou a informação ou a verdade que vocês tiverem sobre esta situação, vocês têm a noção, ou a vossa intuição vos diz que será a tal torre. Ou haverá algo positivo, de recomeço, de cura, ou vocês vão erradicar uma situação tóxica na vossa vida. Só que vocês neste momento não sabem o que é. Mostra-me um pouco mais sobre esta situação. O que é o Irmita? O que é que o Irmita está ali à espera? Porque o Irmita tanto fala da espera como também a cura. A clareza. A maturidade. Mostra-me por favor o que é o Irmita. Mostra-me o que é o Irmita. Amor ou família. Amor ou família. Irmita para Capricórnio. Cinco de Copas. Já. Eu acredito que vocês possam estar afastados desta pessoa. E podem estar a pôr em dúvida ou em causa se vocês agiram ou a pessoa agiu de forma correta. Porque o cinco de copas é quando ainda há um certo elemento daquilo que a gente perdeu. É o chorar pelo leite derramado. Certo? É o chorar pelo leite derramado. O cinco de copas. Seja o vocês chorarem por ter tomado uma decisão precipitada ou chorarem por vocês acharem que alguém pode ter agido de uma forma precipitada com vocês. Porque isso pode ser vice-versa. Por isso é que eu digo, é como se vocês necessitassem de entender se esta perda realmente fez sentido. E se fez sentido era esta toxicidade. Fez sentido, acabou, eliminou, passou. Mas se vier uma informação que vos justifica tal clareza, tal confirmação que diga assim, vocês falharam. Vocês vão atrás desta reconciliação. Desta cura. Por isso é que eu digo, esta torre para vocês é o estado entre a cura e a libertação. Interessante. Rei de espadas, trabalho ou estudos? Rei de espadas, trabalho ou estudos? Quatro de bastos. Já, a nível de trabalho e finanças vocês estão bem. Vocês já tinham aqui o quatro de bastos no fundo. Já, cabaleiro de ouros. É como eu digo, se vocês estão bem aqui nas finanças, vocês, mesmo que surja aqui oportunidades, porque aqui também mostra oportunidades de melhoria, de celebrar, de até ter ali uma recompensa ou um mérito ou até uma evolução positiva na área de trabalho ou estudos, vocês neste momento não é o vosso foco. O vosso foco é esta energia que está aqui. O trazer à tona algo que para vocês não está claro. E não está claro para vocês, é como se fosse aquela pedra no sapato, que enquanto vocês não arrancarem aquela pedra do sapato, vocês não vão descansar, não vão ter a tranquilidade que vocês necessitam. Conselho da espiritualidade. Vocês têm o as de ouros. O as de ouros é um novo início, gente. É um início que vocês devem acreditar como novo, como estável, como próspero, como algo muito, muito, muito positivo para vocês. Oh, três de copo. E o seis de ouros. Lindo. Estou-vos a dizer que há aqui... Roda da fortuna e a justiça, gente. Eu estou a dizer que vocês tentam fazer, que haja aqui um retorno justo ou uma conclusão justa na vossa vida, na área emocional. É como eu digo, se é negativo é o corte justo do ciclo, o fechar o ciclo de uma forma justa. Ou então o reabrir o ciclo de uma forma justa a fim de trazer a reconciliação, a cura. Confirma, confirma, confirma. Porque aqui é como se eu tivesse da mesma forma a estrela, o retorno para a cura, a justiça de retorno para a cura, ou o fechar de um ciclo tóxico, mas com justiça, com equilíbrio. É como se vocês necessitassem de ter a certeza que esta situação do cinco de copas vocês tenham que é fechado em uma forma de chave de ouro. Sem dúvidas. Para saírem desta energia de chorar pelo leite derramado. Porque há aqui um sentido de culpa, um sentido de remorso, um sentido de talvez de não entender e isso fazer com que vocês custe soltar a situação. Porque às vezes custa mais soltar as situações por causa daqueles Será que fui correto? Será que fiz a melhor escolha? Entendem o que eu quero dizer e vocês precisam desta conclusão para seguir em frente. Seja seguir em frente sozinhos, seja em seguir em frente em reconsiderar a vossa decisão. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Se sentirem que a mensagem não é para vocês, soltem-a ao universo. Da minha parte é tudo. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada. Obrigada.